Dia 3 de maio Dia 3 de maio Dia 4 de maio Será que ao brincar se machucou E por um acidente ele morreu Será que ficou triste e disse adeus E pra se vingar me abandonou Só Deus sabe o quanto eu procurei Botei cartaz, anúncio, recompensa Quem sabe se ainda vaga por aí E um dia ele voltará pra mim Então você me diz Então você me diz Então você me diz Mas ele é só um gato E eu te digo assim E eu te digo assim E eu te digo assim Mas ele é o meu gato Ele é o meu gato Ele é o meu gato Meu gato Ele é o 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 meu gato